O homem que mordeu o cão A dormir em sofá Já aconteceu Pessoas chegarem a casa E têm um bandido a dormir no sofá Mas isto que eu tenho aqui Creio que é a primeira vez E há que dizer que é espetacular A polícia de Arlington County No estado de Virginia, na América Recebeu uma chamada telefónica De uma pessoa Que ao regressar de férias Encontrou a casa com claros e evidentes sinais De intrusão Alguém tinha de facto entrado na casa E como é que os donos da casa perceberam Que alguém tinha entrado lá Isto é magnífico Eles perceberam Que alguém tinha lá entrado nas férias Porque quem quer que seja Que tenha lá estado Limpou-lhes a casa toda Não estou a usar o verbo limpar Como é roubar tudo o que tinha ou não Literalmente Quem lá entrou durante as férias Mudou algumas coisas de lugar Talvez porque achou que ficava mais bonito E limpou-lhes e arrumou-lhes a casa Isso dá-me muito a vontade de rir Ah, lindo Ainda assim os donos da casa Decidiram apresentar a queixa à polícia Eu se apresentasse a queixa à polícia Para que eles encontrassem o bandido Que me tinha feito isto à casa Era para agradecer ao tipo Exatamente Se apagaram-lhes as horas E se foi alguém a rezar Que amor de bandido Que amor Eu gosto de pensar que a primeira ideia do bandido Era de facto roubar a casa Mas imagina que ele era Meio obsessivo compulsivo E começou a ver as camas por fazer E loja por lavar E pensou Não, não, não Assim não Onde é que há um lavental? Onde é que são os detergentes? Deixa-me mas é tirar a mascarilha E limpar isto Eu sou muito primário, ok? Na minha mente os bandidos usam mascarilha todos São anos e anos a ler as revistas do Patinhas Eu percebo E as histórias dos irmãos metralha Eu entendo Todos os bandidos para mim são os irmãos metralha Sem máscara E depois, neste caso, tirou-o para limpar Bom, já da Califórnia Chega a história de um tipo que assaltou de facto uma casa Levou coisas Mas deixou outras O homem em questão sentiu Tremenda necessidade de ir à casa de banho durante o assalto E foi E esqueceu-se de puxar o autocolismo E portanto quando a presença chegou E apesar do homem ter tido cuidado De não deixar impressões digitais pela casa Deixou uma espetacular quantidade de ADN dentro da Sanita Eu não gabo a sorte do polícia A quem foi incumbido à missão de proceder à recolha do ADN Não é? Claro Mas o que é certo é que depois disso o ladrão foi apanhado em horas Esta é aquela rara história feliz e boa Envolvendo não puxar o autocolismo Que é um drama Bom, também da América mas da Flórida Vem esta história fascinante Uma família que andava há anos a ouvir ruídos no sótão Isto é absolutamente creepy E o pai dizia São ratos São ratos Seja que são ratos E uma das crianças da família dizia Olhem que não Olhem que é uma cobra E o pai incidia Estou-te a dizer que são ratos São ratos E finalmente descobre-se o que era Um destes dias O pai subiu a escada para o sótão Para averiguar o que rai estava a fazer os barulhos E quando deu por si Estava frente a frente Com uma boa Não no sentido Oh boa Não No sentido de boa constrictor Era uma cobra O filho tinha razão Era uma cobra No sótão estava uma boa constrictor Com quase dois metros de comprimento Oh meu Deus Uma cobra gigante Ninguém liga a opinião das crianças E depois dá-se a bilho É verdade Já deviam ter aprendido isto Comprei um poltergeist A miúda estava sempre a apontar para a televisão E eles Ah não sei o quê Bom Chegaram à conclusão De que a cobra Devia ter pertencido a alguém Devia ter fugido E deve ter entrado pelo sótão Por via de uma árvore Que ela subiu E que dava para umas as janelas do sótão A teoria do pai Da existência de ratos Não se verificou Também porque todos os ratos Que ali existissem Foram inglês Ter acabado No bandulho Desta vizinha Esguia Deverá ter sido assim Que ela subsiste E o saudável Durante aquilo que se julga Ter sido dois anos Aposto que ela teve dois anos A viver lá em casa No sótão E foi uma equipa de peritos Em manuseamento de cobras Foi chamada lá a casa Para tirar de lá a cobra E a cobra agora está Num abrigo para répteis E com isto Lembrei-me de um sketch Que eu escrevi há anos Não tenho uma grande expectativa Sobre isto que eu vou dizer a seguida Agora não fiquem a pensar Ei, isto vai ser de rir Não, calma Mas lembrei-me Lembrei-me Foi para o 5 para a meia-noite E no sketch Há uma família no Natal Que está a desembrulhar Os presentes à meia-noite E há um miúdo Que abre uma caixa Que lhe é dada por um tio Meio taralhoca E sai lá dentro Uma destas cobras enormes Dentro da caixa E há o pânico na família Tudo aos garidos E a mãe do miúdo Diz ao tio O que é que fizeste? Então foste estar numa cobra ao miúdo E o tio meio atrapalhado Dizia Mas foi o que ele me pediu Eu disse Me quero uma boa constrictor E a mãe respondia Não, eu queria bobo construtor E o tio dizia Ah, subi mal Peço desculpa Pronto Eu visei Não tenho grande expectativa Mas gosto do nome desta cobra É engraçado Olha, e ficamos por aqui? Ficamos por aqui Amanhã há mais Temos mais Pérolas da realidade Amanhã então À mesma hora É maravilhoso Entrar numa casa para limpar Eu fiquei com essa história na cabeça É maravilhoso Se quiserem ir lá à casa São ladrões de sujidade Não podem passar pela rádio Porque eu até dou a chave É não é boa Tchau, tchau Obrigado.